Ela tá, operação do GAECO nas primeiras horas da manhã de hoje, lá na cidade de Camalaú. Olha as imagens aí, ó. Atenção, sabe onde é que foi encontrado isso aí? Foi na casa do prefeito. Mostra a fotinha do prefeito aí. É a operação Rente a Car, a pura crime... Rente a Car, não é isso? A pura crime de falsidade de documentos, fraude à licitação, desvio de recursos públicos na prefeitura de onde? Na prefeitura de Camalaú. Eita, Jesus! Pensam a situação de acordo com o Ministério Público do Estado, tá? Estão sendo cumpridos as medidas de suspensão do exercício das funções públicas do prefeito de Camalaú, Alessandro Bezerra dos Santos, além de busca e apreensão na sede da prefeitura de Camalaú, na residência dos acusados. Eles teriam unido forças para planejar e executar o engenheiro, o engenho, voltando, voltado para desviar recursos públicos do município de Camalaú. Processado após prévia emissão de documentos falsos e locação fraudulenta de veículos do prefeito. O prejuízo aos cofres públicos chega a quase 315 mil reais. Deixa a fotinha dele aí. Bonito, viu, seu prefeito, para o senhor. Amanheceu o dia com a Polícia Federal na sua porta, o GAECO. Que bacana, né? Pense! Com essa eu vou até para o intervalo, vou tomar uma água, porque eu passei e foi mal aqui. A quantidade de prefeito que vem aí sendo alvo de investigação. Olhem, metam a mão no dinheiro do povo, você que é prefeito não, porque você pode acordar assim, ó. Uma polícia na porta. Eu volto já. Uma polícia na porta.